Um encontro com o Sr. Representante também para dar a conhecer um pouco esta recém-formada associação e falar de alguma coisa de concreto também. Bom, sobretudo nós temos todo o interesse em que todas as entidades que de alguma maneira possam colaborar para que esta dinâmica que se queira à volta das indústrias criativas e da produção audiovisual possa ter a melhor receptividade. Portanto, tem sido desde algum tempo esta parte uma estratégia nossa de suscitarmos estas reuniões e darmos a conhecer não só a nossa associação, mas também, sobretudo, aquilo que é importante que é potenciar a madeira como um local para fazer a produção audiovisual, portanto, atrair investimento externo e é isso que nós estamos vindo a fazer e naturalmente poder aqui a colaboração que penso que já está completamente acordada de ceder, portanto, no fim de contas, estes espaços para qualquer eventualidade de alguma produção que necessite de um espaço desta natureza e, portanto, a colaboração do Sr. Representante da República foi total e, portanto, nós ficamos gratos pela atenção, pela recepção e pelas palavras de estímulo que recebemos. Na prática, esta associação já tem alguma coisa de concreto, já houve alguns contactos concretos, já alguma coisa? Projetos, não se lembra? Sim, nós estamos neste momento a já ultimar um apoio a uma produção alemã para vir cá a fazer filmagens, nomeadamente relacionadas com a cana do açúcar e iremos em 2014, portanto, somos os produtores de um documentário sobre os mares da Madeira, com o Nuno Sá e com o momento em dar todo o apoio possível a estas e outras propostas que temos vindo a receber, porque o ideal é termos aqui um interlocutor que, tecnicamente, que tenha o know-how para dar a resposta certa em termos daquilo que a Madeira tem para oferecer, porque não se pode, de alguma maneira, descurar a possibilidade de dar a informação que é crítica para essas pessoas decidirem, no momento, onde é que vão fazer o seu produção, onde é que vão fazer o seu registro de imagens, não basta dizer que temos hotéis, não basta dizer que temos serviços, é preciso traduzir isso numa informação mais técnica, mais objetiva e rápida, e é isso que nós queremos, portanto, uma location tem que ter uma resposta rápida para, de alguma maneira, ajudar na decisão. Nós não somos os únicos a dar respostas aos produtores, nós temos que também ser competitivos nessa área, nós temos aqui um potencial muito grande, a Madeira tem características fantásticas para a produção audiovisual, tem serviços, a hotelaria, o turismo, tem todo aqui um conjunto de serviços que são muito bons, naturalmente que na área técnica temos recursos, ainda não há, mas, como tudo, é um sector que, ao se dinamizar, também vai criar, essa, face à procura, também vai criar oferta e é isso que nós também queremos potenciar, porque isto vai dar oportunidades de criação de emprego, não é? Há alguma intenção de se ligar ao turismo, já há algum acordo formalizado? Nós estamos a enviar todos os esforços para que aquilo que é a Film Commission, a Madeira Film Commission, enquanto marca do Governo Regional, possa, de alguma maneira, ser potenciada para a nossa associação. É isso que nós estamos usando neste momento, estamos a trabalhar em estéreo de contato com o Governo Regional, através da Direção Regional dos Assuntos Culturais, no sentido dessa marca poder ser trabalhada por nós. E é isso que nós queremos fazer, faz parte da nossa estratégia, não só essa, mas também trabalhar junto com o Governo Regional, no sentido de ajustar os incentivos que existem para as empresas poderem, de alguma maneira, ou vir cá uma grande produção, por exemplo, necessita, normalmente, de criar uma empresa associada para fazer a distribuição desses materiais. Queremos que também, de alguma maneira, eles tenham condições para vir cá e se fixar aqui durante três ou cinco anos e que possam, de alguma maneira, fazer, a partir da Madeira, toda essa venda, se é que se pode dizer, dos conteúdos que fizeram no âmbito do seu projeto.